E aí? Você? Eu? Entra aqui no carro. O que você tá falando? Só entra no carro, por favor. Mas deixa esse saco aí. O que você quer de mim? Imagina que eu sou o seu gênio da lâmpada. Qual o seu primeiro desejo? Eu tô com calma. Mas por que você fez isso? É isso aqui. Gente... Acorda. Vamos pra casa. O quê? Eu acho que isso aqui vai ficar bom em você. Por que você tá me entregando essas roupas? Bom, você comeu, tomou banho, se vestiu... Agora... Tem que me pagar. Desculpa, mas eu não sou nada do que você tá pensando. Você realmente achou que ia acontecer alguma coisa entre a gente? Não, não, jamais. É que hoje eu tenho um jantar de negócios e eu preciso que alguém como você se passe aí pela minha noiva. O que eu preciso de você? Só sorrir, assinar, concordar com tudo que eu disser. O motorista vai te levar pra um salão de beleza e depois ele te leva lá pro restaurante. Gostei muito do seu projeto, Daniel. Eu só não entendi por que você não mandou por e-mail. Roberto... Eu quero sim que você assine esse contato. Mas também quero que você conheça uma pessoa. Roberto... Essa daqui é a Maria, a minha namorada. Muito prazer, Maria. Bonito nome. Meu amor, eu já pedi a sua comida preferida, sushi. É que eu ia perguntar o que eu tava falando. Amor, experimenta só um pouquinho, ó. Você vai gostar. Então... Então, Roberto... Sabe que as notícias, hoje em dia, elas se espalham muito rápido, né? E... Saiu no Instagram postagens sobre que você é racista, xenofóbico... Roberto... Eu espero que você não tenha acreditado nisso, né? Afinal, eu e a Maria, a gente já tá há muito tempo junto, né? Sim. Eu sugiro um brinde pra gente comemorar o início de um novo projeto, um novo negócio. O que é isso? Maria, você quer casar comigo? Eu... Eu... Eu aceito. Bravo! Bravo! Mas que espetáculo! Você merece um Oscar, cara! Eu... Eu... Não tô entendendo. Você acha mesmo que eu vou cair num papinho desse, num teatrinho chifrinho desse? Não tem farsa nenhuma aqui, Roberto. É? Qual é o aniversário dele? Quando que é? É... É... Não, não, não. Deixa que ela responde. Qual o nome dele? Você sabe alguma coisa sobre ele? Não. Não. Pra mim chega. Eu vou contar essa história pros meus amigos, eles vão se divertir muito com essa historinha aqui. Ó. Gustava sorria, cenar? Peraí. Foi você mesmo que se prejudicou. Você também, né? Eu poderia esperar... Confiar numa... Uma mulher que eu achei no lixão. Quem sabe? Dane-se. Dane-se você. Dane-se você? Olha... Me desculpa. É... Essa ideia foi errada e foi pra mim. E ó... E aí? Daniel, não precisa sair não. Ainda tem uma maneira de melhorar a situação. Isso o quê? O que? O que? Não vai participar nesse concurso. O quê? De jeito nenhum. Não, é uma espécie de concurso e só não vai ser muitas fotos legais de nós dois juntos, e a sua reputação como sinofóbico e racista, ninguém mais vai lembrar. Vai dar certo, eu não sei nem dançar. É muito fácil, é como andar de bicicleta. Mas eu também não sei andar de bicicleta. Vamos, confia em mim. Não sei não, mas... Não sei nem dançar. Ok. Eu nunca tinha enganado uma competição de dança na minha vida. Onde você aprendeu a dançar? A minha mãe era uma última dançarina. Onde ela está? Ela morreu. Eu sinto muito. Tudo bem. Hoje em dia eu consigo lidar com isso. Você tem que ir para comigo hoje? Você também teve um grande progresso. Deu para conseguir voar fotos? Deu sim. Caramba, ótimas. Eu vou te mandar pelo WhatsApp. Você está me suando, né? Desculpa. A vida foi tão dura com você. É que quando eu perdi a minha mãe, eu não tive ninguém que me orientasse. Bom, agora eu me sinto feliz com você. É verdade? Sim. Eu não conheço. Eu não conheço. Você não tinha esse direito Do que você tá falando? Disso Eu não sou uma garota de programa O fato de você ter me encontrado na rua Não quer dizer que você possa me tratar desse jeito Maria Esse é o dinheiro que eu deixei Pra minha faxineira Eu nunca te trataria assim Desculpa Porque eu passei por uma situação ruim Também quero te dizer que Eu não postei as nossas fotos Por quê? É que eu não me importo com o que as pessoas pensam Eu não me importo com você E você me ensinou a ser uma pessoa melhor Eu vou começar a acreditar Eu quero você do meu lado Quero te conhecer mais e mais Eu quero aprender mais e mais com você Eu quero andar de bicicleta Eu quero aprender a dançar Eu quero ser do meu lado Eu quero estar aí Eu quero estar eu Eu quero estar